A Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, anuncia uma retificação do concurso público, que tem como objetivo preencher 70 vagas para cargos de técnicos administrativos em educação no quadro permanente da UFMT. Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas, prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 25 de agosto de 2024 e prova prática.